Eu instalei o MedSoft e gostaria de atender os meus pacientes, mas não tenho muita habilidade ainda. Qual a melhor forma de eu proceder para atender meus pacientes, ao mesmo tempo que eu pratico o MedSoft, antes de partir para as funcionalidades mais avançadas, como fazer anamneses, atestados, solicitar exames, fazer receitas, etc? Certo, então eu acho que a melhor forma de fazer isso é através de uma evolução. Deixa eu mostrar para você aqui, vamos entrar na agenda, vamos abrir o console do paciente, que é onde você vai gerenciar os seus documentos, vamos entrar na pasta evolução, e vamos adicionar uma evolução, porque a evolução é um documento genérico, e sendo um documento genérico, ele vai aceitar toda a forma de informação. Isso significa que você pode usar a evolução para fazer o acompanhamento do seu paciente, a avaliação, uma anamnese rápida, sumária, informar quais os medicamentos que você prescreveu, quais os exames que você solicitou, mas você não estaria usando o MedSoft ainda para fazer solicitação de exames, prescrições, atestados, porque você estaria se adaptando a ele e utilizando um único modelo de documento para fazer os seus treinos e a sua prática, mas lidando com informações reais, ou seja, atendendo efetivamente o paciente. Vamos imaginar aqui que você criou esse documento, o paciente vem e diz que está com dor pélvica crônica há muitos meses, exame ginecológico normal. Então, impressão diagnóstica, dor pélvica, veja que eu só digitei DP, e você já tem dor pélvica, porque você pode criar abreviaturas para os termos que você utiliza. Isso vai facilitar a entrada de dados. E conduta anti-inflamatório não hormonal e exames, vamos dizer aqui um ultrassom. Então, assim, você estaria já fazendo o seu atendimento do paciente, só com um único modelo de documento. Entendi. É isso mesmo que eu queria, mas como eu faço para chegar aí? Certo, então vamos fazer o caminho novamente. Eu vou fechar aqui o console, vamos fechar o Medsoft, vamos iniciar novamente o Medsoft, vamos abrir a agenda, veja que nós temos esta paciente aqui, uma única paciente marcada para hoje, você apenas clica no botão console, o console é aberto, a agenda é recolhida, você vem na pasta evoluções, e aqui está o nosso documento. Se você quer adicionar um novo documento, você simplesmente vem aqui no botão mais, e adiciona, às vezes, esse botão aqui pode estar aqui em cima também, dependendo da configuração que você tem para o seu Medsoft. Veja que nós podemos ter várias formas de evolução. A que eu utilizei foi essa evolução médica genérica. Certo, e se eu quiser customizar algum campo dessa evolução, eu poderia customizar, alterar esse modelo? Sim, você pode, porque para customizar, você pode editar o modelo, e no modelo você pode mudar o que você quiser no modelo, só que não faz parte desta apresentação falarmos sobre edição de modelos de documentos, mas se você procurar no YouTube por um vídeo de edição de modelos de documentos do Medsoft, então, lá vai te explicar direitinho como criar campos, como formatar, como, enfim, fazer o documento da forma ou do jeito que você deseja. Uma dica bem importante para quem está começando a usar um sistema informatizado, e estava acostumado com o papel, ou mesmo está acostumado com outro sistema, é imprimir sempre a documentação médica. Ou seja, se você está usando o documentário, o prontuário de papel, e começou a usar o Medsoft Shareware, sempre que você gerar uma evolução ou qualquer documento, mais tarde, você pode vir aqui e imprimir, e anexar esse documento impresso no seu prontuário de papel. Desta forma, você vai ter o prontuário, ou as informações do seu prontuário, tanto física como eletronicamente. Ok, muito obrigado. Está bem.